Começando mais um vídeo, galera! Eu sou o Dan. Eu sou a Abby. Muita gente pergunta o nosso nome, então a gente vai começar a falar no início e a gente mora em Nashville, Tennessee, tá bom? Nos Estados Unidos. Exatamente. E você que não sabe, nossos vídeos saem todas as terças e sextas, às 10 horas da manhã aí do Brasil, de horário de Brasília. E às vezes outros vídeos que nem saem agora no domingo, né, gordinha? O nosso primeiro vídeo do quadro C.A. Pipoca, galera. Se vocês gostaram, se vocês querem mais, vocês digam pra nós. E eu acho que esse vídeo já merece um like pelo nome, né, pelo assunto. Eu acho que esse vídeo já merece aquele like gigante. Eu acho que merecem uns mil likes. Sim, né? Pô, seria da hora se a gente batesse mil likes, já pensou? Seria show. Poxa, dois anos juntos aturando e vocês não deixarem mil likes, poxa, pelo amor de Deus. Oi? É nada, te amo, gordinha. Bom, a gente vai fazer muita coisa junto aí, galera, tá bom? E vocês vão acompanhar esses dois dias, né, que a gente vai fazer um pouquinho hoje e um pouquinho no domingo, que é o dia correto no domingo. Demorou? Bora? Bora! Chegamos! Vai comer tudo isso, gordinha? Não. Eu acho que vai, que eu sei. Ok. Só pra vocês verem que a gente está no cinema e daqui a pouco a gente bate um papo, né? Sim. Simbora pro filme. É, galera, acabamos indo no cineminha, né, gordinha? E foi super divertido. Exato, galera. Foi legal. A gente assistiu Lei da Noite. Se vocês quiserem que a gente faça algum vídeo lá no Ceapipoca, falando sobre... Deixa aí nos comentários e se tiver algum vento aí também, desculpa, porque tá neblina, tá tempo fechado e um pouquinho de vento, né? Sim. O que é que você tá indo fazer agora? Eu tô ainda fazendo gordice. Que tipo de gordice? A gordice mais doce do mundo. Gordice... Gelada. Se tiver muita gente lá, a gente não vai conseguir gravar, galera. Que é bem pequenininho lá. Então a gente já foi aí da outra vez, né? No primeiro vídeo do ano. E agora a gente quer ir lá de novo, a gente vai. Ela merece, né, gente? Ela merece, essa gordinha. Obrigada. Quando você ama, é aquilo que eu sempre falo. Faça de tudo pelo seu amor. Até mesmo chamar ela de... Gordinha. Tchau, tchau, tchau. Chegou o grande dia, Gordinha. Viemos aqui nessa ponte. Sim. Cara, hoje faz dois anos que a Gordinha estamos casados. Dia 15 de janeiro de 2015, que foi quando a gente casou. Às 1h15 da tarde. Sim. E no ano de 2017, completamos dois aninhos. Dois anos longos, difíceis, chatos. Só que não. Galera, é muito bom estar comemorando esse dia com essa mulher linda. Essa mulher que eu amo tanto. Que dure mais 10, 20, 30, 50 anos juntos. Amém. Saindo um pouquinho do foco aqui, galera. Quero pedir desculpa que a gente falou que o vídeo do... Cê é a pipoca. E é essa aí... Domingo. Mas o YouTube ferrou com ele, então a gente soltou na segunda. Então, ontem saiu o vídeo, tá? Se você, caso não assistiu aí, vai lá e assista. O link deve estar aí em algum card, mas também vai estar na descrição, né? Isso. Galera, isso que vocês viram aí que a gente mostrou agora pra vocês é a Broadway. Sim. Naquela rua tem honky-tonks. Que são tipo bars estilo conti. Conti music. Sim, tem muito. Galera, só ali em dois blocos que a gente viu deve ter uns 20. Sim. No mínimo. No mínimo. Tá? Adam e Abby, por que vocês não vão nesses bares? Porque a gente não bebe. Pois é. E não é o estilo de clima e local que a gente gosta, não curte. Nada contra quem curta. Mas a gente não curte, né, baby? Não, eu acho chato. A gente curte lugarzinho assim pra comer. Isso. Aí é interessante. Assiste um filme. Quando tem bastante comida, aí é interessante. Eu já tô velho também, né? É, tá falando como nem um velhinho. É. Um senhor de idade. É, realmente eu curtia no passado, hoje em dia eu não curto mais, galera. Não é uma vibe minha, não. Agora a gente vai mostrar pra vocês o lugar que a gente vai comer. E a gente já agradece aqui ao nosso amigo que presenteou. Ele não quer que fale o nome. Isso. Mas ele presenteou a gente pra ir nesse local e quando chegar lá a gente vai mostrar pra vocês onde que é. A gordinha está desesperada pra chegar. Tô. Não vou mentir, eu também tô. Muita fome. Chegamos. E a gordinha já tá comendo. Um ambiente muito bom, música brasileira, mas uma coisa me deixou a desejar. Posso falar? Pode. A comida é boa. O preço é um pouco salgado. Por pessoa, acho que é 30 e pouco, quase 40 dólares. O preço é um pouco salgado, mas uma coisa que faltou aqui pra mim é maionese. Não tem. Não tem. Já comemos uma minha e um bife ancho. Gordinha, o que você tem a declarar sobre a maionese? Pura tristeza no coração. Mas tem feijoada, farofa, palmito. E trouxeram agora também, gente, isso aqui, pãozinho de queijo, polentinha e bananinha frita. Vamos provar o pão de queijo, óbvio. Vamos. Nossa. É perfeito. Muito bom. Nossa, véi, gozinho. É leve. Fiquei impressionada agora. Bom, a gente vai comer aqui. Daqui a pouco a gente vai pegar mais coisas no buffet. Hoje eu tô fora do regime, tá, galera? Eu já avisei isso no vídeo anterior. E a gente vai mostrar pra vocês lá o buffet, né? Como é que é. E são 18 tipos de cargas, né? 18. E tem coração. Chegou aqui as sobremesas. Que é a melhor parte de qualquer refeição. O teu é do quê? É bolo de brigadeiro com um pouquinho de banana e sorvete de paulilha e chantilly. E um pouquinho de chocolate por cima. O meu, galera, é uma torta de brigadeiro com um sorvete e banana. E chantilly. Nós iremos comer. E assim que a gente sair, a gente vai falar preço de tudo. Ok? E não devo mostrar o buffet. Desculpa. Porque lotou. Olha só. Duas pessoas de bucho cheio. Pensa nisso. Tiramos a barriga da miséria. Galera, foi a despedida mesmo. E comemoração. Porque a partir de amanhã já é academia, na moral. Amanhã eu vou comer só salada. Frango. Coisinhas light. Coisinhas light. Eu acho que eu nem vou querer comer gordura. Um feedback rapidinho do restaurante. É bom, não é ruim. É muito bom. Por ser brasileiro, deixa de desejar em algumas coisas. Mas ele me convenceu na picanha. Ele me convenceu no coracinhozinho de galinha. Mas é que em outras coisas me deixou a desejar. Eu achei o pão de queijo perfeito. Sim, muito bom também. Perfeito. A picanha. Ah, sensacional. A picanha no alho. O bife no alho, no caso, né? Não é igual ao nosso do Brasil. Jamais. Chegaram bem longe. O entendimento foi maravilhoso. Tanto que a caixinha light foi bem caprichosa. Sim. Eu fiquei impressionada com o jeito que eles nos trataram. O jeito que conversaram. Sim. Levaram todo o tempo necessário para nos ajudar a escolher nossos pratos e tal. Nossas sobremesas, no caso. Falharam um pouquinho no doce. O doce W sim parecia com brigadeiro, mas o meu era dark chocolate. O meu doce foi perfeito. No total, galera, com doces, com tudo, buffet, tudo, foi 98. Isso é um pouquinho fora do normal aqui. Não é aquele restaurante que você está indo toda hora? Não. Mas é um restaurante muito bom e é bom para datas especiais, sabe? A Gordinha quer mostrar uma coisa para vocês aqui, que é um dia que a gente gostaria de fazer isso. Mas se for comparar preços, é melhor você pegar um cruzeiro. Sim. É isso aqui, ó. Isso é algo muito tradicional aqui. É um barco, né, baby? Sim. E o que eles fazem? Você pode comer, você pode olhar a paisagem. O barco realmente anda no rio. É que está pausado agora porque as pessoas estão entrando ainda. Mas eu acho que tem quartos também e você pode passar a noite toda no rio, dentro do barco. É muito bacana. Eu nunca fui, mas eu tenho muita vontade de fazer isso um dia. Mas, galera, assim, honestamente, vale muito mais a pena você pagar um cruzeiro. Isso, custa mais ou menos cento e alguma coisa por pessoa. É. E cruzeiro custa duzentos e cinquenta ou trezentos dólares por pessoa. E o cruzeiro é cinco dias e você vai para outros lugares e você fica rodando aqui, eu acho. Sim. Tá bom? Tá. Entendi. É mesmo? Amor, eles estão chamando a gente. Temos que ir embora, vamos. E aí, gordinha. Gostou do rolê? Gostei muito. Sim, galera, é uma data muito importante, né? O que eu queria falar para vocês é que eu fiz a escolha certa naquele dia, no dia que eu pedi essa gordinha linda em casamento. E não me arrependo, nem um pouco. Podemos ter as nossas diferenças, mas que casal não tem, não é mesmo? Eu sinto que foi o melhor I do da minha vida, realmente. Eu tomei a decisão certa, eu estou muito grata por ter esse homem maravilhoso do meu lado todos os dias. Uma das melhores coisas da minha vida é acordar todos os dias e ver ele do meu lado. E todas as noites deitar e o rosto dele é o último rosto que eu vejo. E uma das melhores coisas para mim, galera, é poder fazê-la feliz, é poder cuidar dela, mesmo não sendo uma boa coisa, no sentido das doenças que ela tem, mas de saber que eu posso ser a fortaleza dela. Ele é a minha fortaleza, ele me dá forças. Eu também adoro cuidar dele. Eu gosto de cozinhar para ele, gosto de fazer coisas para ele. E ele cuida de mim, e muito bem. Eu acho interessante que nos comentários muita gente comenta que ele foi abençoado de me ter na vida dele. Claro que fui. Mas eu também fui abençoada. Eu dou graças a Deus todos os dias que eu tenho esse homem. Ele é meu parceiro na vida. Sempre tenho uma esperança na vida de vocês, seja o que for. Eu nunca tive uma esperança de ter uma mulher que amasse do jeito que eu sou. Isso eu já falei uma vez no aniversário da AB, com aquele vídeo lá de declaração de amor. Daí faz tempo eu lembro desse vídeo. E eu repito, cara, ela me fez enxergar que nem todo mundo pensa como a sociedade. Nem todo mundo pensa que a camada exterior é o mais importante de tudo. Lembrando que saiu o vídeo ontem, galera. Certo? Se você não assistiu, que era o vídeo que ia sair no domingo e foi repostado na segunda. Corre lá, assiste que é o vídeo do novo quadro de filmes e séries. É o primeiro. Diga lá para a gente o que vocês acharam do quadro. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa um grande like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E se é a primeira vez que você está aqui, se inscreva nesse botãozinho vermelho que está aí embaixo. E também ative esse sininho que está aparecendo para vocês aí, que vocês receberão todos os vídeos que sairão neste canal lindo, gordilo, gordolas e maravilhosas. Gordinha, qual que é a hashtag para eles deixarem nos comentários com alguma mensagem? Assim, com alguma coisa, para a gente saber que eles assistiram o vídeo até aqui. Hashtag dois anos. Então vai lá, comente, deixe sua mensagem bem sexy para mim, gordinho e muito amorosa para a gordila. Demorou? Até a próxima. Tamo junto. Misturado. E tchau. Tchau.